Adilson, Jonas, arrumou, vai disparar ou não? Agora tá difícil, mas ele limpou bem a jogada, bateu! Gol! Que golaço! Jonas, 35 minutos de jogo na ressacada, que lindo gol do atacante do Grêmio, hein? Tava bem marcado, saiu da marcação de dois jogadores, arrumou, disparou! Dá uma olhada aí, ó! O Grêmio faz 1 a 0 aos 35 minutos do primeiro tempo. Qualidade individual, né, Jota? Aí quem sabe, sabe. Ele se livrou de dois, tirou o terceiro zagueiro pra dançar, colocou no canto do goleiro Renan, sem chance, uma bola rápida. Golaço, golaço, qualidade individual também define jogos. Vamos lá! Vamos lá! Tchau.